Música Vocês querem ver como é que foi que eu fiz esse Laurio aqui? Olha a transparência dele, super, super transparente Aqui eu já mexi muito nele, então não dá pra ver a exata transparência dele Porque já formou muita espuma aqui Então se você quer ver exatamente como foi que eu fiz Esse Laurio aqui, super espumante Um produto pra você estar espessando também O seu sabão, o seu detergente O seu sabonete Se você fizer exatamente como foi que eu fiz essa minha aqui Esse meu aqui Essa receitinha aqui eu fiz a pedido da Cássia Cássia, olha aqui a sua receita A receita que você pediu Espero que você goste muito mesmo E eu tenho certeza que a Cássia vai amar essa receita E todos vocês que fizerem também Vocês vão amar o resultado desse Laurio aqui Se você ainda não é inscrito no canal Escreva, ative o sininho pra você receber todas as notificações Vamos com o tutorial De volta com vocês com mais uma receitinha Hoje eu vou fazer um Laurio caseiro A pedido da Cássia Aqui eu tenho um litro de óleo É um litro mesmo Aí no Brasil vem 900 ml Mas aqui na Itália é um litro Então você vai usar uma garrafinha de óleo Mais 100 ml Pra completar um litro de óleo Aqui nessa vasilha Eu já peguei um litro de água Eu tenho aqui esse sabonete Ele é sabonete shampoo Você pode usar ele até pras partes íntimas Porque olha, o pH dele é 5,5 Então você pode usar até mesmo como detergente íntimo Também Então primeira coisa, o que eu vou fazer Eu já coloquei aqui um litro de água Vou pegar todo o meu sabonete E vou colocar aqui junto com a água E vou levar pra esquentar Porque tudo que eu for usar Aqui eu vou usar tudo quente Toda a água que eu for usar Aqui Nesse Laurio caseiro Vai ser tudo quente Eu estou usando dois litros Mas se você quiser Você pode usar só um litro De sabonete líquido Ou de shampoo líquido Você que vai decidir A quantidade De sabonete Ou de shampoo líquido Que você vai querer estar usando Eu usei toda a minha confecção Eu usei toda a minha confecção Esse aqui Esse sabonete aqui Ele é de babosa Essa parte aqui Eu já vou levar pra ferver E já volto com vocês Aqui nessa vasilha Eu peguei 3 litros de água Vou pegar 120 gramas de bicarbonato Muita gente me pergunta qual é o bicarbonato Que eu uso Eu uso esse aqui Vou colocar os 120 gramas de bicarbonato Aqui junto com a minha água E vou levar pra ferver também Se precisar Depois eu diluo mais bicarbonato Porque eu vou abaixar o pH Aqui do meu lauril Usando o bicarbonato de sódio Vou preparar as outras coisas E já volto com vocês Vou pegar o meu óleo Vou colocar aqui dentro da vasilha O meu óleo é um óleo limpo 1 litro de óleo Mesmo o meu óleo sendo um óleo limpo Eu vou usar 50 ml de água sanitária Aqui Vou dar uma misturada Aqui por cerca 3 minutos O meu óleo Ele está em temperatura ambiente E a minha soda Ela está quente Está só com cerca 5 minutos Que eu dissolvi aqui a minha soda Vou acrescentar aqui E vou começar a misturar Eu peguei 160 gramas de soda E dissolvi com 300 ml de água E aqui da parte Eu peguei 1 litro de álcool Eu estou usando aqui o álcool de cereais Mas você pode usar o álcool 92 ou o álcool 96 Para você estar fazendo o seu lauril Se você vai fazer o seu lauril Para você colocar só em sabão e detergente líquido Você pode usar detergente do mercado No lugar do sabonete E pode usar o álcool do oposto No lugar do álcool 92 ou 96 também Mas o meu eu vou fazer para mim usar como sabonete Usar em sabonetes Olha, já misturei aqui um pouco A soda com o meu óleo E a água sanitária Agora, devagarinho Eu vou começar a acrescentar aqui O meu álcool E sempre misturando Recordando sempre Óculos, luvas e máscara É muito importante Música 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 Terminei de acrescentar Um litro de álcool Continuo misturando aqui Música 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 Se você quiser Você pode misturar com o mixer Não tem nenhum problema Gente, eu vou ler aqui a receita para vocês Até agora Eu acho que eu falei a quantidade de soda Errada para vocês Eu usei um litro de óleo Usei um litro de álcool De cereais Mas você pode usar o 92 ou 96 Usei 190 gramas de soda E usei aqui E usei aqui até agora 50 ml de água sanitária Então esses são os ingredientes Que está aqui na minha vasilha Até agora Até agora Eu já misturei aqui O meu Lauril Por 20 minutos Então se você está com preguiça Hoje Não faça o seu Lauril Hoje Deixa para você fazer ele amanhã Faça quando você está com disposição Para você misturar bastante Igual eu estou misturando aqui O meu Lauril Porque desse modo aqui O meu Lauril Ele não vai ficar fedendo óleo Eu vou continuar misturando aqui E depois eu volto com vocês Porque agora é só misturar mesmo Até fazer a massa do pão de queijo Ou até ficar bem grossinho aqui Vou mostrar aqui para vocês Já está com meia hora Que eu estou misturando aqui O meu Lauril Pelo menos Até nesse ponto aqui Você precisa misturar o seu Lauril Olha Até pelo menos nesse ponto aqui Se você quer que o seu Ele dê o ponto mais rápido Você pode Amornar o seu óleo Mas eu não faço isso Mas se você quiser Você pode fazer E uma outra dica Você coloca a metade do álcool E depois você termina De colocar o restante do álcool Isso vai ajudar Para que ele forme a massa Bem mais rápido O meu eu não vou deixar Com a massa do pão de queijo Gente Mesmo porque está 42 graus aqui Vou mostrar aqui para vocês Como é que eu estou Olha Eu estou Eu sempre trabalho Com alguma coisa no cabelo Para mim não estragar Os meus cabelos E dá para vocês verem Olha O suor que está escorrendo aqui Então o meu Eu não vou deixar ele Com a massa do pão de queijo Mas se você não é prático Em fazer sabão líquido Eu te aconselho de misturar Aqui o seu laurio Até ele fazer realmente A massa do pão de queijo O meu eu vou deixar Com essa consistência Aqui mesmo Agora a primeira coisa Que eu vou acrescentar Aqui é um litro de água Com os dois litros De sabão líquido De sabonete líquido Acrescento e misturo Aqui Aqui agora Eu tenho 64 gramas de sal São duas colheres Assim Bem cheias Vou colocar Aqui dentro E vou misturar Para dissolver Aqui o meu sal E vou acrescentar 150 gramas De açúcar E vou misturar Aqui mais um pouco Porque o açúcar Às vezes alguém pode perguntar Porque o açúcar Laura Gente O açúcar Em qualquer produto Que você coloca Ele ajuda Na espuma Agora eu vou pegar Um pouco da minha água Com bicarbonato E vou acrescentar Aqui Não vou acrescentar Tudo de uma vez Porque eu quero deixar O meu Laurinho Com o pH neutro E o detergente Que eu usei aqui Ele tem o pH 5,5 E eu peguei 120 gramas De bicarbonato De sódio Para me dissolver E dissolver Nos 3 litros De água Que eu estou acrescentando Aqui Vou medir Aqui o pH Ainda está bem alto O pH Então eu posso Acrescentar Mais um pouco Aqui da minha água Vou medir Ainda está Com o pH Bem alto Visto que O pH Ainda está alto Eu não terminei Ainda de acrescentar A minha água Aqui Os 3 litros De água Eu peguei Eu peguei Aqui Mais 100 gramas De bicarbonato De sódio Coloquei Aqui Na minha água Para dissolver Esse meu bicarbonato Aqui Ele dissolve Bem rapidinho E coloco Aqui Terminei Agora De acrescentar Aqui Os 3 litros De água E acrescentei Mais 100 gramas De bicarbonato De sódio Aqui Como vocês viram Vou misturar Aqui Agora Eu acredito Que agora O pH Ele já Está bem Baixo Então Olha Então Em total Eu usei 220 gramas De bicarbonato De sódio Aqui Vou mostrar Aqui Para vocês A transparência Está bem Transparente Mas Eu vou Fazer Uma coisa Olha Aqui Eu tenho Água Oxigenada 3 volumes Eu peguei 200 gramas E vou Esquentar Ela Para Estar Colocando Aqui No meu Lauril Não tem Nenhum Problema A água Oxigenada Ela é 3 volumes Então Não tem Nenhum Problema Não vai Causar Nenhum Problema Em você Esquentei A minha Água Oxigenada Porque eu Disse Que tudo Que eu Colocasse Aqui Eu Colocaria Fervendo Então A água Oxigenada Também Eu coloquei Aqui Fervendo Eu vou Acrescentar Aqui Mais 2 litros De água De água Fervendo Aqui Porque Caso Contrário O meu Lauril Ele vai Ficar Muito Grosso Muito Espeço Mesmo Se eu Ver que Ainda vai Ficar Muito Espeço Eu vou Acrescentar Ainda Mais Pelo Menos Mais 2 litros De água Mas Aí Depois Amanhã Eu falo Para Vocês Vou Misturar Aqui Agora Mais Uns 5 Minutos E Depois Vou Mudar De Vasilha Agora Eu Vou Mudar Aqui De Vasilha Gente Como Eu Disse Que Eu Ia Mudar De Vasilha Eu Já Mudei Aqui De Vasilha E Vou Pegar Aqui Um Litro De Água Fervendo Para Tirar O Excesso Que Ficou Aqui Dentro Da Minha Vasilha Estou Esquentando Mais 3 Litros De Água Para Colocar Aqui Porque Caso Contrário O Meu Lauril Ele Vai Ficar Muito Grosso Muito Espeço Mesmo Então Eu Vou Acrescentar Mais 2 Litros De Água Fervendo Aqui Olha Passei Mais 2 Litros De Água Lá Na Minha Vasilha E Esquentei Água Fervendo Toda Água Que Eu Coloquei Aqui Foi Água Fervendo Mesmo Eu Vou Deixar Aqui Em cima Dessa Bacia Aqui Agora Para Amanhã Eu Mostrar Para Vocês Exatamente Como É Que Ficou Aqui O Meu Lauril O Meu Lauril Espeçante O Meu Lauril Espumante Vou Aproveitar E Já Vou Fazer O Teste Da Espuma Agora Com Vocês Olha Eu Vou Fazer O Teste Aqui Mesmo Na Vasilha Onde Eu Já Coloquei Água Aqui Vou Colocar Mais Um Pouquinho De Água Aqui Gente Olha Só O Sujo Aqui Da Minha Vasilha A Minha Manga Molhou Todinha Aqui Mas Não tem Problema Está Fazendo Um Calor Incrível Aqui Olha Só O Sujo Aqui Da Vasilha Dá Para Vocês Verem Que O Meu Lauril Espeçante O Meu Lauril Espumante Está Espumando Mesmo Demais Beijos E Até Amanhã Estou De Volta Com Vocês Com Meu Lauril Eu Vou Pegar Aqui Um Pouco E Vou Colocar Aqui Nessa Garrafa Aqui Antes De Misturar Para Vocês Verem A Exata Transparência Que Pode Misturar Aqui Para Poder Fazer A Foto Ele Já Criou Bastante Espuma Aqui Gente Olha A Transparência Que Ele Ficou Aquela Que Eu Coloquei Ali Ela É De Um Litro E Essa Aqui É De Um Litro E Meio Ficou Um Lauril Super Transparente Super Espumante Perfeito Para Você Estar Fazendo Qualquer Tipo De Produto Aí Na Sua Casa Olha Coloquei Nessas Duas Garrafas Aqui Vou Mostrar Para Vocês Agora A Transparência Que Ele Ficou A Espessura Gente Olha A Espessura Que Ficou Aqui O Meu Lauril Ele Ficou Com Uma Espessura Própria De Uma Base Para Diluir Ele Ficou Mais Grosso Mais Espesso Do Que O Lauril 27% Então Ficou Um Lauril Perfeito Mesmo Eu Tenho Certeza Que Se Você Fizer Essa Receita Aqui Você Não Vai Mais Querer Estar Comprando Lauril Industrial Porque Ficou Simplesmente Perfeita Maravilhosa Mesmo Esse Lauril Aqui No Mais Muito Obrigado Um Beijo Grande No Coração De Cada Um De Vocês Que Vocês Tenham Excelente Dia E Até O Próximo Vídeo Tchau 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 Amém.